Vem aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor, pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor, desde aqui, Senhor. O Senhor é um pastor, nós me convosco, o caminho, o Senhor é um artigo, o Senhor é um artigo, o Senhor é um artigo, o Senhor é um artigo. Aqui estou, desde aqui, Senhor, desde aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor, desde aqui, Senhor. Diz-me, Senhor, pra viver o Teu amor, desde aqui, Senhor, pra viver o Teu amor, desde aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Trave-me a vontade pra viver o Teu amor Pra fazer-me a vontade pra viver o Teu amor Eis-me aqui, Senhor Foi a minha companhia, graças a Deus, Senhor Mas que a nossa nossa palavra seja final Se eu ouvir e se me chamar, meu favor E se eu quis te responder, aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer-me a vontade pra viver o Teu amor Pra fazer-me a vontade É com alegria que nós nos servimos aqui Com as crianças Para celebrarmos a primeira Eucaristia delas Vamos agradecer a Deus Pela dedicação dos pais, dos catequistas Para que elas pudessem hoje fazer a primeira comunhão Pedimos a Deus que abençoe essas crianças Durante toda a vida delas Que elas sejam abençoadas E, sobretudo, recebo a bênção dos pais e dos padrinhos Que é a bênção de Deus Iniciemos, então, cantando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer Vem dizer Estamos aqui, Senhor Ao Seu dispor Para louvar e agradecer Vem dizer Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que nos encabinha, os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos encabinha o amor de Cristo. Neste momento, vamos acender a segunda vela do Advento, lembrando das palavras de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não me dará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vamos agora, neste instante, pedir perdão a Deus, crianças, e todas as nossas ofensas para, contra Deus, contra os pais, a família, os amigos, os amiguinhos. Este é o momento propício para que a gente recorde aquilo que é mal feito em nossa vida, os nossos limites, os nossos pecados, as nossas faltas. Peçamos perdão, então. Cantando. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, por todas as vezes que faltei com o meu irmão. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, por todas as vezes que faltei com o meu irmão. Perdão, Senhor, agora eu quero só em Ti me encontrar. A minha vida, ó Senhor, tenho unidade, para que eu possa só contigo sempre estar. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, por todas as vezes que deixei de Te escutar. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, porque bem sempre acreditei no Teu amor. Agora eu quero nos Teus braços descansar, na Tua paz, no Teu amor me encontrar. O que o sentido desta vida é te estar. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Liturgia da Palavra. Vamos receber a Palavra de Deus. Ela que dá a vida aos nossos irmãos e irmãs. Vamos sentar. Amém. 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 Cantando de alegria, portaramos Carregando nos seus peixes Maravilhas, fez conosco o Senhor Fez o tempo de alegria Maravilhas, fez conosco o Senhor Fez o tempo de alegria Aventura de São Paulo aos Filipinos Irmãos, sempre em todas as minhas orações Rezo por vós com alegria Por causa da nossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho Desde o primeiro dia, até agora Tenha a certeza que aquele que começou em vós Uma boa obra, a de levá-la à perfeição Até o que é de Cristo Jesus Deus, a Deus, eu venho aqui, tenho saudade De todos vós Com a ternura de Cristo Jesus E isto, eu peço a Deus Que o vosso amor cresça sempre mais Em todos os conhecimentos e experiências Para guia-se de Jesus O que é o melhor E assim ficareis puros e sem defeitos Para o dia de Cristo Cheios de fruto da justiça Que vós Que também Por Jesus Cristo Para a glória e o louvor de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus E bem Vamos aclamar o Santo de Bandeira Amor O coração Transforma De amor Porque meu Deus É o Deus de amor Minha alma está Entregada De paz Porque Jesus É a minha paz Eu digo Aleluia 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 Eu digo Por quê? Eu digo Aleluia 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 Amém Como filhos de Deus Respeitando sempre a dignidade das pessoas humanas E cristã de vocês próprios E das outras pessoas Sim, prometo Vocês prometem renunciar ao pecado E tudo aquilo que desune E separa a gente Sim, prometo Vocês prometem dar bom exemplo e testemunho corajoso de cristão Sem nunca se envergonhar de Jesus Cristo e de sua igreja? Sim, prometo Então vamos ficar em pé e renovar com firmeza e serenidade os nossos compromissos para os pais Rezando com o creio Rezando com creio Creio em Deus Pai, todo poderoso Criador de Deus Criador do céu e da terra Criador do céu e da terra Criante do Cristo O amor de seu caro Fechou a mansão dos mortos Resustinou o terceiro dia Supriou aos céus E está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir de graça Entre os irmãos nós Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja que é cada hora Na gloria dos santos Na admissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Elevemos nossas peças a Deus Peçamos ao Senhor Que a voz de João Batista Desperte em nós O desejo de percorrer com alegria Os caminhos da conversão Suplicando Em mim Senhor Jesus Senhor Nós nos pedimos Que a nossa língua Traga a coragem a todos os ministros Da Igreja de São Paulo Para que a nossa exército Nossas cidades Continuem a anunciar o Vosso Evangelho Em mim Senhor Jesus Senhor Nós nos pedimos Que a Vossa vida Traga paz Aos pobres em conflito E o consolo Aos pobres abandonados Em mim Senhor Jesus Senhor Vós nos pedimos Que a Vossa vida Desperte em nós Em nós Em nós Arquidioceses Um caminho de compreensão De abertura Para a Vossa Que segundo Nossos caminhos Senda-se notando Vim Senhor Jesus Então vamos rezar aqui Pelos nossos catequistas Pelos pais Pelos padrinhos Por todos aqueles Que colaboram aqui Com a nossa catequese Pedindo a Deus Que Deus nos unir E está no Espírito Santo Amém Liturgia Eucarística Tudo recebemos de Deus Tudo é graça Tudo é dom Com o pão Eu vim Apresentamos Tudo que somos E temos Especialmente nesse dia A vida Os dons A caminhada O testemunho O amor A dedicação Dos catequistas E das catequistas E como oferenda agradável Suplicando Que eles se transformem Cada vez mais Em vida A serviço Da justiça E da paz Quando o que esperou Pudesse um dia Chegar bem perto Dizendo tudo Se não conseguiu Como queria O seu silêncio Não ficou mudo Ela muito amor Tem a minha paz Vai seguir caminho Sem temor Sabe quem eu sou E será capaz De espalhar na terra O meu amor Ela já passou Toda medida Não lhe bastando Melos preceitos Vágrimas Perfumes E a colhida Nem se importando Com preconceito Olha na terra O meu amor Orai irmãs e irmãos Para que trazer Notar a nossa vida A vida das crianças Seus pais Familiares Avós Todos eles Padrinhos Padrinhas Os nossos catequistas Este sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo poderoso Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei ao Deus Com bondade As nossas humildes Preces e oferendas Como não podemos Invocar os nossos méritos Venha em nosso socorro A vossa misericórdia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no Deus Coração e salão Nosso coração e salão Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever Ele é nossa salvação Na verdade é justo É nosso dever E salvação Damos graças Em todo lugar Pai Santo Deus eterno Todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Predito por todos Os profetas Esperado com amor De mãe Pela Virgem Maria Jesus foi anunciado Jesus foi anunciado E mostrado presente No mundo Por João Batista O próprio Senhor Nos dá alegria De entrarmos Agora no mistério De seu Natal Para que a sua chegada Entre nos encontre Vigilantes Em oração Celebrando Seus louvores Pai do céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós O teu reino E seja feira A tua bondade Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor É lá por mim É lá por mim Que seja feira Que seja feira Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor É lá por mim É lá por mim Que seja feira Que seja feira Que seja feira E perdoar E perdoar Nossas ofensas De um modo maior Com o que perdoamos Com o que perdoamos Teu amor É lá por mim É lá por mim É lá por mim Que seja feira Que seja feira Amém 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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. 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 Música Música Senhor, eu sei que Tu me sombras Teu divina luz Em nossas almas já se vê O amor, o amor de Jesus Em nossas almas já se vê O amor, o amor de Jesus A nós desceis divina luz A nós desceis divina luz Em nossas almas já se vê O amor, o amor de Jesus Em nossas almas já se vê O amor, o amor de Jesus Crianças, essa luz Cuidado o cabelo dela aí Essa luz que está sendo entregue Para que vocês alimentem Quem vai ajudar a alimentar essa luz? A luz de Jesus Do Espírito de Deus no coração dessas crianças Nós temos que ajudar a alimentar Para que elas vivam a vida iluminadas por Deus E possam ir ao encontro de Deus Como as dez virgens Quando Deus vier Que elas estejam bem iluminadas Para que quando Deus vier Pegam elas previdentes Prudentes Pegam elas prevenidas Eles em vigilância Amém? Amém Então vamos agora A consagração da Nossa Senhora Música Amém Música 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 E aqueles que eu fiz sofrer, preste o perdão Se eu mudar meu corpo na dor, me aliviar o peso da cruz E vencer a dormir minha mãe, junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração Na minha vida, no meu destino Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração Na minha vida, no meu destino No meu caminho, cuida do meu Amém Obrigado por ser nosso caminho até Deus Bel, obrigada por ter formado essa grande família Você está em nossos corações Eu queria agradecer, chamando aqui todos os catequistas, por favor Venham aqui Quem são os catequistas desse grupo, quem está aí e colaborar Quem mais? Vem aqui Vamos a... Eu queria chamar também aqui a Pátria É difícil de falar, mas eu vou falar Eu quero agradecer a colaboração a todos Toda essa equipe linda Que está sempre do lado de Jesus Do nosso lado, essa família bonita E aos pais, muito obrigada Pelo carinho de vocês Pela compreensão, por estar sempre junto com a gente E aos padrinhos e madrinhas aí Que também nos últimos dias aí Nos ajudou bastante nos ensaios E agora eu quero que vocês, por gentileza Não só eu, mas Jesus Não deixem essas crianças desistirem nunca O coral continua Tem perseverança Vai depois a idade de crisma E não deixam a função de vocês Por favor, não deixem de desistir Que eles continuem no caminho de Jesus Meu muito obrigado a todos E sonhem primeiramente a Deus e a gente Por tudo, né? Que... Desculpa, eu não sei nem como falar Eu tenho que ser nada Não é? Aplausos Aplausos Aplausos